Prevenção é a palavra-chave para uma boa saúde e para a detecção de doenças em estágio inicial. Nós estamos no mês de novembro e é o mês de conscientização do câncer de próstata. Ao meu lado, urologista Dr. Gilfredi Pereira Canuto. Dr. fala um pouquinho pra gente o que é a próstata, pra gente começar essa conversa. Bom, a próstata é uma glândula, é um órgão que fica localizado bem no meio da bacia e a função dela é produzir o líquido que carrega os espermatozoides. Então, é uma glândula fundamental aí no aparelho genital masculino, no sistema reprodutor. E como ela é exclusiva dos homens, então acaba que, assim como a mama é uma fonte de várias doenças para a mulher, a próstata também é para o homem. E quais são os primeiros sintomas que o homem percebe que ele tem que procurar um especialista? Bom, quando a gente fala de doenças da próstata, nós dividimos em um grupo de doenças malignas e benignas. As doenças benignas são muito mais comuns e também são mais sintomáticas. Geralmente, a doença maligna não apresenta nenhum sintoma. Então, é por isso que nós insistimos nessa questão dos exames preventivos, porque o homem, nesse momento, ele não está sentindo nada na maior parte das vezes. É sintomático. E vários dos sintomas, eles coexistem, tanto na doença benigna quanto maligna, que é uma dificuldade para urinar, acordar mais que duas vezes à noite para urinar também. O jato urinário é um pouco mais fraco ou muito fraco. Presença de sangue na urina também é um sinal de que as coisas não vão bem. Tem homens que já começam a apresentar sintomas logo após os 40 anos e a incidência vai aumentando com o passar da idade. E a partir de qual idade que ele tem que começar a fazer esses exames? O PSA e o toque retal? O exame do PSA, ele deve ser realizado após os 50 anos, assim como o exame do toque também. Porém, existem alguns grupos que devem iniciar mais cedo. São os homens de cor de pele mais escura, afrodescendentes, e também quem tem algum caso na família. Um pai ou um tio. Um pai ou irmão. Esse paciente precisa começar os exames aos 45. Mais recente, apareceu uma indicação de começar aos 40 anos para homens que são submetidos a testes genéticos e que indicam um determinado tipo de mutação. Então, isso é uma coisa um pouco mais nova, que já existem alguns testes disponíveis. Nos Estados Unidos, é usado em larga escala, mas aqui no Brasil ainda é uma coisa meio tímida que, aos poucos, nós estamos acrescentando à nossa prática. Doutor, depois de detectado que o paciente está com câncer de próstata, o que ele deve proceder? A primeira coisa é procurar o urologista. Geralmente, quando o diagnóstico é descoberto pelo urologista, e aí, em conjunto, a equipe médica e o paciente, família, nós decidimos qual que é o melhor tratamento. Não existe só um tratamento para câncer de próstata. Eu costumo dizer que o tratamento é praticamente um terno sob medida. Isso vai variar muito de acordo à idade do paciente, se ele tem algum problema de saúde adicional ou não, quais são as expectativas dele com o tratamento e até mesmo qual que é o grau de agressividade do tumor. Então, existe desde cirurgia até radioterapia e terapias que envolvem bloqueio hormonal. E mesmo dentro de cada grupo desse, existem subgrupos. Por exemplo, na cirurgia, existe a cirurgia robótica, a cirurgia por vídeo, a cirurgia convencional. Então, assim, realmente é um tratamento realizado sob medida, sabe? É bem individual. E pode associar também tanto a cirurgia e depois fazer a químio? Pode. A quimioterapia são para estágios mais avançados. A gente pode associar cirurgia com rádio, cirurgia com bloqueio hormonal. Pode. A radioterapia com bloqueio hormonal. Então, são várias nuances que existem. Isso depende muito do grau de agressividade do tumor. E essa cirurgia por robô é uma inovação que chegou para ficar também? Sim. Já é uma tecnologia que existe há alguns anos, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, começou a difundir mais agora. Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, nós temos o robô disponível. E é uma tecnologia muito boa para o tratamento do tumor de próstata, também para outros tipos de tumores. Mas, assim, para a próstata, eu quero que o nosso espectador imagine o quanto, qual é o compromisso que o cirurgião tem. Porque não é um compromisso só de retirada do tumor. Sim. Nós precisamos, além de retirar o tumor, preservar a capacidade do paciente ter ereção, preservar a capacidade do paciente segurar a urina, né? E que são possíveis sequelas da cirurgia. Então, a cirurgia robótica ajuda muito nesse sentido. Acho que muitos pacientes, quando vão submeter a uma cirurgia de câncer de próstata, eles ficam pensando nas sequelas que eles podem vir a ter. Sim, eles pensam bastante e, muitas vezes, é até por isso que eles evitam ao máximo buscar, né? Esse tipo de ajuda e deixa, infelizmente, acaba, muitos pacientes acabam procurando um pouco tarde. E tem muitos pacientes também em estágio já mais avançado que tem a metástase, né, doutor? Sim, mas mesmo os pacientes que têm metástase, eles têm bons tratamentos hoje. Existe uma gama de medicações para tumor de próstata que são temas de debates, assim, imensos na nossa classe, em conjunto com os oncologistas e é até difícil dizer qual que é a melhor sequência para seguir, né? Então, é bem individual, vai de cada paciente, a gente sabe que caminho seguir. Obrigada, doutor. Por nada. Seu sonho sempre foi ter um sorriso alinhado com dentes perfeitos? Isso chegou com a Invisalign. Se você não quer ter aquele sorriso metálico de um aparelho convencional, a Invisalign chegou para ter essa revolução no mercado. Quem vai explicar melhor para a gente é a doutora Lívia, cirurgiã dentista. Doutora, o que é o Invisalign? O Invisalign é um aparelho que veio para revolucionar a parte de ortodontia e deixar muito mais confortável, mais higiênico. O paciente pode tirar para comer uma pipoca, uma maçã e além de tirar para a escovação, né? Então, fica muito mais confortável. E como que é esse aparelho, então? Conta um pouquinho para a gente, para quem ainda nunca ouviu falar desse tratamento de Invisalign. O Invisalign, primeiramente, ele é feito um planejamento através de um escaneamento intraoral, junto com fotos e raio-x. É feito um planejamento virtual. A gente faz um antes e um depois. E planeja todos os movimentos, no caso, daquele tratamento. É feito, confeccionado os alinhadores. Os alinhadores, eles são instalados. E o paciente pode trocar a cada semana ou 15 dias, juntamente com a orientação profissional, né? Do dentista. E para chegar num resultado satisfatório. Então, aqui nesse caso, a paciente veio, né? Interessada no Invisalign, foi feito o escaneamento intraoral. E aí, na mesma consulta, a gente consegue visualizar um antes e um depois, né? De como que ficaria a arcada. E qualquer paciente, ele pode aderir a esse tratamento do Invisalign? Juntamente de uma avaliação. Na maioria dos casos, sim. Ele é recomendado para quase todos os casos, né? Praticamente. Primeiro, a gente precisa fazer uma avaliação se ele pode ser usado naquele tipo de paciente. E quais são as maiores vantagens? Além dessas que você acabou de falar. Uma das vantagens, como ele é planejado virtualmente, ele é muito preciso. Então, o tempo de tratamento é muito mais curto, né? Ele é mais objetivo, no caso. Então, um tratamento com brackets, que demoraria um ano e meio a dois anos, com o Invisalign, em torno de oito meses a doze meses, você chega num resultado final. E eu acho que isso que as pessoas procuram também, né? Porque depois, a pessoa passa de uma certa idade, ela não quer ter aquele sorriso metálico, ela não quer se expor a isso e ela procura esse tratamento também por ser um curto prazo de tempo, né? Exatamente. E o Invisalign também, ele pode ser indicado pra crianças, né? Então, existe o Invisalign First. Você faz o planejamento e já inicia na dentição mista, que são os dentes descidos e dentes permanentes. E como que é, a pessoa tem que vir a cada quanto tempo aqui no consultor? A gente sabe que o aparelho convencional, uma vez por mês, ele tem que ir no ortodontize. No Invisalign, como que funciona esse tratamento? O Invisalign, os alinhadores são trocados a cada semana e alguns casos a cada 14 dias. Normalmente, eu entrego pro paciente o primeiro alinhador e mais um. Se eu não tenho que fazer alguma intervenção entre esses dois alinhadores, eu entrego até de três. Então, se o paciente vai viajar ou vai ficar um mês fora, a gente já programa e ele leva todos os alinhadores até o retorno. E quanto tempo em média dura esse tratamento? Aí depende de cada caso. Tem que fazer, a gente faz uma avaliação e no planejamento virtual, a gente já consegue identificar mais ou menos quantos alinhadores terão. E a aceitação dos pacientes foi muito grande com esse novo tratamento? Muito, muito. Extremamente satisfatório. Obrigada, doutora. Obrigada. Hoje o programa Bárbara Caran aterrissou até a cidade de Mirassol e nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui da P.O. Móveis. Conforto, sofisticação, beleza e qualidade. Você só encontra aqui na P.O. Móveis e Decorações. Black November é aqui na P.O. Móveis e Decorações. Grande variedade de estoque pra você. Ainda dá tempo de você garantir os descontos da Black November aqui da P.O. Móveis. E garantir com certeza um móvel lindo para o seu lar. Então é isso. Você não pode perder. É o mês inteiro de novembro à disposição pra você escolher o melhor móvel pra sua casa. Hoje o meu convidado é o cirurgião plástico, doutor Felipe Bicudo. E nós vamos falar um pouquinho sobre próteses de silicone nos seios. Doutor, fala um pouquinho pra gente. Essa é uma das cirurgias mais procuradas no Brasil? No Brasil é uma das mais procuradas. Na verdade, no mundo inteiro, né? Sim. A principal cirurgia é prótese de mama. Ou tendo que fazer a cirurgia da queda da mama, da pexia da mama, da Vantar. Ou só a prótese. E qual que é a idade ideal pra mulher procurar um cirurgião plástico pra fazer essa prótese de silicone? Ó, na verdade ela precisa ir a partir da formação, terminou a formação da mama. Então a mulher geralmente entre os 16 aos 18 anos termina a formação da mama, tá? Então essa idade poderia começar. Tem vários fatores, tá? Por exemplo, se é só uma prótese de mama, geralmente não vai atrapalhar a amamentação. Então não tem que esperar engravidar nem nada. Você tem que levantar a mama. Se for uma coisa pequena também não, mas se for maior atrapalha. Então isso tem que levar em conta. Então assim, a idade ideal não tem estabelecida. Vai variar de paciente pra paciente. Mas a gente aguarda, tem que pelo menos ter a formação completa da mama. E qual que é o tamanho ideal do DML pra cada mulher? Tá, isso daí eu falo pras pacientes assim, ó. A gente vai dividir em três fases. Tá, a primeira, eu vou medir. Eu vou medir o seu tórax e falar assim, olha, aqui no seu tórax cabe de 250 a 600. Exato. Primeira coisa. Aí depois eu vou falar assim, olha, a maioria das pacientes que eu já operei com o seu corpo, com a sua estrutura, com a sua... Não fica, fica legal de 300 a 400. E depois é a última fase que a gente vai sentar e decidir. Olha, eu quero que apareça mais aqui, eu quero que apareça menos aqui, eu quero que fique mais alto, mais baixo. E a gente decide o tamanho. Doutor, hoje existem vários tipos de próteses, várias marcas. Qual que é ideal pra cada paciente? Hoje tem próteses de tudo quanto que é marca, de tudo quanto que é jeito, tá? Vamos ficar só com umas cinco, as seis, que são as principais, são as melhores. O resto, acho que não vale a pena nem comentar. A gente tem algumas coisas. Nós temos a cápsula que envolve a prótese, o formato da prótese e o gel que preenche a prótese. Então, tudo isso tem que levar em consideração. O formato é uma coisa que eu consigo discutir com a paciente. Olha, eu quero que a mente aqui mais, eu quero que venha mais pro lado, eu quero que fique mais em formação anatômica. É isso que eu consigo discutir. Geralmente, o gel e a cápsula, o envoltório da prótese, eu acabo escolhendo porque é difícil pra paciente entender onde é cada coisa. Claro. Então, a gente tem que ver qual é o seu tipo de cirurgia, como que tá a mama, pra ver qual que é o melhor pra paciente. É necessária a troca da prótese depois de algum, de um longo período? Eu já operei uma mulher de 23, 24 anos com a prótese. Eu tirei a prótese, a prótese parece que você tava inteira, nova, como se tivesse vindo da loja. Da fábrica. O que eu quero dizer é o seguinte, a prótese geralmente não estraga, mas a cirurgia, ela vai se acabando. O que eu quero dizer? Vai ter gravidade, vai passar a idade, flacidez, muda o colágeno. Então, uma mama que tava direitinha, depois de 10, 15 anos, ela não precisa ser refeita. Sim. Então, não é que a prótese estragou, que a prótese venceu. Não, mas já mudou tanto que não dá pra continuar. Doutor, pode acontecer algum risco pra mulher de perfurar, às vezes, a prótese, acontecer alguma coisa que cause um dano à pessoa? As próteses hoje em dia estão bem seguras, são difíceis de acontecer alguma coisa. Mas, por exemplo, uma perfuração, ela é um gel coesivo que não sai do lugar. Então, se perfurar, pode abrir, ela vai ficar ali, ela não vai sair. Pode ocorrer migração de silicone? Pode, mas não é comum. Então, tem algumas coisas, realmente pode ser, existem complicações, né? Senão, não seria... Mas não são comuns, tá? Pode ter uma infecção, pode ter uma rotação, uma contratura, tudo isso pode existir. Mas a ruptura, perfurar, acho que é um dos menores problemas. E como que é a cirurgia, doutor? Bom, a cirurgia, ela é sempre em centro cirúrgico, tá? Ah, mas posso fazer em consultório? Pode, se você tiver um consultório, se você for em um médico e tem um consultório, todo preparado, equipado, com suporte, pode também, tá? Preferencialmente, eu só faço em centro cirúrgico. Não gosto de consultório. Mas é... De médico pra médico. Desde que tenha tudo certo, não tem problema, tá? É uma cirurgia, só, quando é só colocar a prótese, só a inclusão de prótese, ela vai demorar em torno de uma hora, duas horas, em médio, tá? A anestesia, ela pode ser uma das mais variáveis. Pode ser peridural, que é aquela que faz na gestante, nas costas, sabe? Sim. Ela pode ser anestesia geral, pode ser local, só anestesia local. Então, depende muito do paciente, do médico conversando. A recuperação, costuma ir embora no mesmo dia, não costuma ficar mais com o dia, e a recuperação é mais tranquila. Então, lógico que sim, quando é embaixo do músculo, dói mais, é mais difícil. Quando é por cima, dói menos. Então, tem essas particularidades. São vários tipos, então, de formas de colocar o silicone? Sim, sim. Você pode, primeiro, você pode colocar por vários lugares. Você pode colocar por baixo, pela areola, pela axila, tá? Até, no Brasil não existe esse tipo de prótese, mas até pelo umbigo daria pra colocar. Olha o umbigo. Né? Então, são vários jeitos de colocar. Depois, tem vários locais, elas podem ficar por cima do músculo, por baixo do músculo, por metade do músculo. Então, tem tudo isso. Não é... Parece que é uma coisa que você não precisa, é só abrir e colocar, mas quanto mais você sabe de prótese de mama, mais variedades e mais complicada ela fica. Obrigada, doutor. Nada. Hoje eu vim até o salão do meu amigo Vanderlei de Pádua, Bless Beauty, eles que inauguraram já há algum tempo, mas eu ainda não tinha vindo com o programa pra apresentar pra vocês como que ficou esse espaço maravilhoso. Um espaço que tem multidisciplinas, né? Tem vários setores aqui da beleza. E quem vai explicar melhor pra gente é o próprio Vanderlei de Pádua. Olá, prazer. Bom, gente, nós estamos trabalhando num espaço muito interessante, bem arejado, bem centralizado, aqui próximo do Pádua Venda Shopping. E outra coisa, o Beato Café, que é aqui do lado também. E nós estamos num espaço muito interessante, com uma recepção bem ampla, um salão na parte inferior, uma esmalteria. E depois, no segundo piso, nós temos mais um salão de beleza. E ao lado nós temos um reiki, que é o Lucas que toma conta desse espaço. E depois nós temos outro espaço, que é o espaço de estética facial corporal com a Josie. E nós temos a parte inferior, aqui embaixo, ainda uma barbearia com o Hélito Duarte, Hélito Duarte, que cuida das barbas, cabelo masculino, aqui com a gente. Então é um salão que agrega para todos os públicos, para todo mundo, né? Desde homem, vovó, a criança. A pessoa já chega aqui, ela já sai com o visual renovado, né? Exatamente. Desde criança até não ter idade. E também para as noivas, o espaço noiva, que aí a Marta agora está cuidando dessa parte. Em breve, teremos aí um espaço, já está no final já, preparação para as noivas. Não só a noiva, né? Também pessoas que querem passar um dia... Debutante, formanda. Debutante, isso, formanda, que queira passar aqui um dia com um spa urbano, ficar aqui com a gente um dia e tal, cuidar de toda a beleza, cuidar de tudo. Porque a Josie, ela faz parte aí das massagens estéticas, facial e corporal, também redução e tudo, ok? E as mulheres que queiram fazer também esse pacote, né? De formanda, noiva, debutante, elas querem tirar foto do antes, né? E aqui a gente tem um visual, vocês vão conferir nas imagens, um visual belíssimo também para a gente fazer as fotos, né? Exatamente. Inclusive, aquele chá de lingerie, o chabá, tem um espaço para isso também. Então, aqui nós estamos bem reunindo e mostrando tudo, e bom e melhor para a beleza e o bem-estar. A gente falou do salão, agora vamos falar de cabelo, que é o que você domina, né? É isso aí, melhor do que falar de espaços. É o que você domina. O que a gente pode esperar agora de novidade, de coloração, de corte agora para esse segundo semestre, que a gente já está finalizando o ano de 2020? É, chegando aí o verão, né? E o verão pede um cabelo um pouco mais quente. Nós vamos, dificilmente vamos ver um cabelo com uma cor só, cabelo sempre com a segunda cor, até jovens senhoras e senhoras retocando seus grisalhos e pedindo, porque eu faço algumas iluminações, né? Frontal, alto da cabeça, lateral, isso já está pedindo. Elas mesmas já seguem uma direção de que o cabelo não tem que ter uma cor só. Tem que ter a cor de fundo e depois luz. Ou seja, sombra e luz, sombra e luz. Pede muito para o verão e vai estender aí para algum tempo. E os cortes também estão ficando mais curtos? Mais curtos. E tem uma coisa interessante e assombroso também, né? De que todas as mulheres que são atacadas na rua, normalmente são mulheres que têm cabelo longos ou rabo. Cuidado você, tá? Então, quando for para a rua sozinha, no escuridão, isso já é uma ajuda aí. Cuidado, faça-se um coque, prende bem junto à cabeça para evitar isso. Isso é uma pesquisa entre esses loucos atacadores de mulheres na rua. E os cuidados que as mulheres têm que ter agora para o verão com os cabelos? Tratamento. Hoje, cada vez mais as empresas se preocupam. Como nós sabemos da Fitofils, que eu sou, agora estou com essa empresa, embaixador técnico. Não só embaixador, sou embaixador técnico da marca. E eles oferecem realmente muitos tratamentos. Não só a Fitofils, como todas as empresas. Se preocupam muito em desenvolver novos produtos que venham tratado o cabelo de fora para dentro. A cutícula, as erosões do cabelo, as pontas duplas ou triplas, é assim, sucessivo. E com mais cuidado, com produto siliconizado, natural, orgânico. Isso é muito importante. Então podemos trabalhar com queratina não humana, não animal, mas queratina orgânica. Isso dá um cuidado muito maior, como o seu cabelo, por exemplo. Nós fazemos luz, fazemos reflexo, sem medo de ser feliz. Dá uma leveza, né? Sem medo de ficar verde na piscina. Sem medo de quebrar esse cabelo, porque você trata, você cuida com bons produtos para que renove esse fio, proteja o fio. Antes, durante e depois. Com certeza. Obrigada, Wanderlei. Sucesso para você nesse novo salão. E com certeza a gente se vê sempre por aqui. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os nossos colaboradores, em particular a Marta, que é a minha mulher, que cuida de todo esse espaço e sabe que tem trabalho pra caramba pra frente. Um abraço a vocês. Que Deus nos abençoe sempre. Até o próximo. Uma das épocas mais aguardadas do ano chegou, novembro, a Beauty Week, aqui no Boticário do Rio Preto Shopping Center. E eu vou mostrar pra vocês, é claro, todas as promoções que vai englobar esse mês. Então, mês de novembro chegando, estamos aí pra reta final do ano, né? E o Boticário está com um lançamento maravilhoso pra celebrar, né? Na perfumaria feminina, o primeiro eau de parfum do Florata Flor Supreme. É uma fragrância que tem na composição a flor ylang-ylang, que é uma flor que é considerada a flor do amor. Essa perfumaria é pra mulheres que gostam de sentir o amor intenso, viver o amor intenso, né? Tá chegando as festas, embora a gente às vezes tenha que celebrar até de longe, né? Agora sem muita aglomeração. Mas o Boticário lançou maquiagem. Lançamos dois batons na linha Hialuronic. Lançamos um batom preenchedor, que é pra aquela pessoa que não quer cor. Que é pra cuidar dos lábios, melhorar o contorno. Esse batom pode ser usado até por homens também, né? E tô com duas cores de batom. Tenho batom gele também. Lançamos uma paleta de iluminadores e blush. Porque não é porque a gente tá usando máscara que a gente não tem que ter o autocuidado. Tá se cuidando, tá se amando, né? Gente, olha como o Boticário pensa em tudo. Nesse momento que a gente tá vivendo, de não poder tá abraçando, né? Um a outro. Nós lançamos uma colônia, chama Free Hugs. Ela traz aquela sensação do abraço. Aquele aconchego que a gente sente quando é abraçado. E ela tem no acorde dela, esse acorde de abraço mesmo. Então uma colônia que você passa, ela te traz um aconchego, uma leveza, uma sensação maravilhosa. Gente, nós estamos no mês da Beauty Week aqui no Boticário. Uma promoção que vai do dia 2 ao dia 29. Estamos com a linha Nativa Spa, que é uma linha de textura e fragrâncias diferenciadas. A linha toda está promocionada. E depois do dia 20 ao dia 29, a gente vai começar com força total. Que é aquela semana de descontão mesmo. E vai ter vários itens com até 60% de desconto. São mais de 500 itens de promoção na loja. Nós já estamos nos preparando, né? Para o Natal. Já recebemos vários kits do Antecede Seu Natal. Todos com preço acessível, valendo muita pena. Com preços promocionados. Eu tenho de diversas marcas, né? E também já recebemos na loja os kits com até 50 reais. No valor de até 50 reais. Para aquelas comemorações Amigo Secreto Virtual. Aquela celebração em família, né? Aquele mimo só para não passar em branco. Então, nós já estamos com esses kits na loja. Estamos com o lançamento na linha masculina também. A fragrância Horizonte. É uma fragrância de família olfativa. Fugér amadeirado. Que é uma fragrância refrescante. É para aqueles homens que gostam de viver novas experiências, né? Que gostam de aventura. Então, é uma fragrância muito gostosa. Vale a pena conferir. Estamos com um super lançamento na linha de cuidado facial. A linha Botic do Boticário. Uma linha com ácido hialurônico. Que vem para cuidar da pele. Deixar a pele macia, hidratada. Ela é para preenchimento e firmeza. Para todos os tipos de pele. É uma linha que está fantástica. Que vale a pena passar na loja para conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí